Com esta moto, a Honda apresenta um novo conceito, New Sport Café. Uma reedição da Café Racer, misturando os estilos retrô e moderno. Sempre atento a tudo o que rola no universo das duas rodas, o Momento Moto chega com uma ótima notícia. A Honda, que já havia anunciado o start da pré-venda da CB1000R, reuniu a imprensa para apresentar a nova motocicleta. Uma moto muito leve, com peso seco de 199 kg, aliada a potência de 141,4 cv, que proporciona na máquina uma relação de peso e potência comparável a de algumas super esportivas. A introdução de componentes de alto padrão na parte ciclística, como suspensões e freios, em conjunto com o chassi monotrave de aço, oferece uma condução adequada, digna de uma naked de última geração. A iluminação da CB1000R é Full LED, com característica de DRL, Daytime Running Light, na traseira e na dianteira. O painel de instrumentos é totalmente digital e conta com velocímetro, conta-giros, indicador de marchas, nível de combustível, relógio, temperatura externo, temperatura externa e do arrefecimento do motor. Inclui também computador de bordo, consumo médio e instantâneo, indicadores de nível de potência, freio motor, controle de tração, além de luzes indicativas de direção, somado ao ABS, luz alta, aquecimento do líquido de arrefecimento, corte do controle de tração, óleo do motor, injeção e o HISS, Honda Ignition Security System. Sistema de proteção eletrônica que garante o acionamento do motor apenas com a chave original. Sua posição de pilotagem é confortável e natural, graças ao triângulo formado por guidão, assento e pedaleiras. A altura do guidão em relação ao nível do assento favorece um posicionamento ereto, com um ótimo encaixe dos joelhos no próprio tanque. Seu belo motor derivado da Fireblade é um DOHC de 998 centímetros cúbicos, de 4 cilindros em linha e cabeçote de 16 válvulas. Ele tem potência máxima de 141,4 cavalos a 10.500 RPM. Uma autêntica Street Fighter com muita potência, vocação esportiva e o charme das saudosas cafés. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri